Música Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Em solenidade em Brasília, José Múcio Monteiro Filho assumiu o Ministério da Defesa. Em seu primeiro discurso, ele destacou a hierarquia e a disciplina como pilares das Forças Armadas. José Múcio é o 15º ministro a assumir o cargo. Em sua apresentação, ele enalteceu o trabalho de todos os militares que dedicam as suas vidas a servir o Brasil. E prometeu valorizar os projetos estratégicos do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. O Ministro da Defesa também participou das cerimônias de posse dos novos comandantes das Forças Armadas. Na Marinha, assumiu o Almirante de Esquadra, Marcos Sampaio Olsen. O Exército passou a ser comandado pelo General de Exército, Júlio César de Arruda. E o Tenente Brigadeiro do Ar, Marcelo Canets Damasceno, foi nomeado como Comandante da Força Aérea. Na primeira operação de transporte de órgãos do ano de 2023, a Força Aérea transportou um coração para ser transplantado em uma mulher de 61 anos. O órgão saiu de Goiânia e foi levado até São Paulo para a realização do procedimento no Hospital das Clínicas de Botucatu. Neste ano, já foram transportados sete órgãos para diversas localidades do Brasil. Acompanhe nosso site e mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto